Bem-vindo ao Café com Deus Pai. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Graças a Deus eu estou bem, com sono, com o olho inchado de sono. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez para nós juntos conversarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor, meditar um pouquinho, né? Isso é muito bom, é maravilhoso. E eu já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, né? Deixe o seu comentário, se você tem sido abençoado. E hoje, a nossa meditação de hoje é tenha esperança. A leitura está em Gênesis capítulo 10, então depois você pode fazer a leitura. E é a genealogia, os filhos de Noé. E eu achei uma coisa bem interessante aqui. Eu não gosto de genealogia não, gente, confesso para vocês. Mas sempre tem algo a nos ensinar. E eu achei interessante aqui, que eu até já havia sublinhado em uma das minhas leituras, que eu tenho tempo, diz assim, E Cuxi gerou a Nihode, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nihode, poderoso caçador diante do Senhor. E esses dias, eu estava vendo o livro Caçadores de Deus. Que nós possamos ser caçadoras da face do Senhor, da presença do Senhor. Assim como a leoa, ser caçadora. As leoas, elas caçam juntos a sua presa. Que nós possamos ser caçadoras da presença do Senhor. E caçadoras de almas para o Senhor. Amém? Vamos para a leitura? Diz assim, A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ezequiel 37, 1, 2 Honestamente, você já parou para refletir acerca do que está morto em você? Qual é o vazio que você está vivendo? Mais uma pergunta, né? Eu falo que esse livro tem muitas perguntas para a gente refletir. Talvez, você deseja experimentar uma mudança de vida. Em seu coração, pode até mesmo desejar uma vida nova em Deus. Mas não deu o primeiro passo. Que é quebrar o seu silêncio. Falar com Ele e clamar pelo seu poder. Sempre o que falta mesmo é a gente romper, né? Romper o silêncio diante de Deus. Romper com o nosso orgulho. Muitas vezes a gente tem orgulho de confessar as nossas transgressões. Temos orgulho quando estamos passando por dificuldade. Temos orgulho e não pedimos ajuda. Então, acontece muita coisa. Aqui ele dá um relato dele. Ele diz assim, ó. Quando eu era jovem, eu trabalhava como entregador de peças para uma empresa na cidade. Num dia como outro qualquer, sofri um grave acidente e fraturei o pé. Inicialmente, o médico quis amputá-lo. Mas a minha mãe se responsabilizou pela alta médica e fomos para casa. Procuramos outro profissional que disse, vamos medicar por três dias. Após esse tempo, vamos reavaliar. Passados os três dias, voltamos ao médico que afirmou. Há vida no seu pé. Olha só. Há vida aí. Tem vida aí. Tem uma canção. É Árvore Quebrada, né? Que fala que as pessoas, os ganhadores foram lá, cortaram a árvore. Mas ao cheiro das águas, a raiz deu vida para a árvore e novamente ela brotou. Então, tem vida, tem esperança. Mesmo que nem todos aqueles que estão ao seu redor acreditem, não é o determinismo humano que indicará o que é verdade na sua vida. Existe uma palavra vinda do céu para você. Que delícia! E a palavra que vem do céu é que tem vida para você, tem esperança. A Bíblia diz assim, põe a boca no pó e talvez haja esperança. Os meus pensamentos para ti são mais altos que os seus. Então, o que Deus pensa de nós é melhor. Os projetos que Deus tem para nós é melhor. Assim são as palavras de Jesus para você nesse dia. Há vida em você. Há vida nos seus sonhos. Creia no cuidado do Senhor com a sua vida e tenha uma vida abundante. Foi para isso que Ele nos chamou. Para ter uma vida abundante. Não é só para ir morar no céu, gente. Às vezes a gente espera para ter essa vida abundante lá no céu. Aí aqui a gente se nega a tantas coisas. Mas essa vida abundante, Ele quer nos dar aqui na terra. É que comece aqui na terra. Em outros vídeos eu já disse que aqui é um treinamento. Então, que nós possamos regozijar no Senhor aqui. O apóstolo Paulo, ele sempre fala, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Está difícil? Regozije. Está passando dificuldade? Alegre-se no Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, quando nós temos o elo de ligação, nós temos esperança. A vida se torna mais leve, eu sempre digo. Do mesmo modo que o pé do Júnior foi restaurado, o seu milagre também pode chegar. Lembre-se de que no vale tudo estava seco e sem vida. Mas em você habita o Senhor. Dentro de você existe a fonte de alegria. Dentro de você existe a fonte de paz. Acesse essa fonte. Acesse essa fonte de alegria. Portanto, há vida. E se há vida, há esperança. Precisamos, sim, ter esperança na esperança. A nossa esperança nunca morre. A nossa esperança, aliás, ela já morreu e ressuscitou, na verdade. E agora ela vive. A nossa esperança vive e reina para sempre. Está assentada à direita de Deus Pai. E é essa esperança que nos garante a vida eterna. É essa esperança que nos libertou das nossas aflições. É essa esperança que morreu lá na cruz e já nos justificou. Então, essa esperança te torna livre. Né? Ai, que coisa linda. E a palavra-chave de hoje é inexplicável. O que o Senhor tem a fazer para nós é inexplicável. A Bíblia fala que olhos não viram. Nem ouvidos ouviram. Nem olhos viram. Não chegou ao coração. O que a gente lê na palavra ainda é muito pouco. Se comparado ao que nós iremos viver lá. Então, tenha esperança. Olha só. A nossa frase de hoje é Deus permite determinadas situações para que você saiba que Ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Deus sempre vai nos dar uma situação para que a gente possa sair do momento de dificuldade. Ele sempre proverá. A gente crê nisso, né? Como diz a minha amiga, Ele está proverando. Então, Ele está proverando na sua vida as situações para te dar a solução também. Ele está dizendo para você Filho, filho, descansa que eu estou no banco do motorista. você está no carona. Quando a gente está no banco do carona já falei isso em outro vídeo também quando a gente está no banco do carona a nossa forma de ver é diferente de quando a gente está no controle. Quando você está no carona a gente não tem percepção da distância das outras coisas e aí causa uma aflição na gente. A gente acha que vai bater. A gente acha que a pessoa está freando em cima demais porque a gente não confia que essa pessoa já passou pela escola já aprendeu e consegue fazer, né? Então, é necessário que a gente deixe a pessoa dirigir. E essa pessoa é Jesus. Ele está dirigindo a minha vida Ele está dirigindo a sua vida Ele projetou sonhos para você Ele tem projetos na sua vida e essa situação que Ele está permitindo você passar é para Ele te dizer que Ele está no controle e no final de tudo você vai ver e falar gente eu estava sofrendo à toa para quê? Eu estou aprendendo, sabe? Quando a minha mente começa a entrar em desordem aí eu falo olha, mente você sabe que vai dar certo? Eu fico conversando com a minha cabeça, sabe? Falo ó você sabe que vai dar certo você sabe que no final das contas tudo dá certo então para quieta, descansa na minha última apresentação eu estava desse jeito ai meu Deus isso eu não consegui ai meu Deus ai meu Pai né aí eu falei olha mente você leu você estudou escreveu tão quieta que vai dar certo vai ser muito bom para com isso né e realmente foi muito bom minha apresentação né estou só esperando as notas até o dia 28 eu falo para vocês minha nota ai Deus é lindo demais gente é só a gente ter esperança descansar porque ele é inexplicável não tem uma canção que fala que ninguém explica Deus é isso é inexplicável mas tenha esperança deposite a sua esperança nele amém vamos orar Pai obrigada obrigada por essa manhã rica e gloriosa obrigada por ser a nossa esperança obrigada por ter morrido na cruz por mim obrigada por garantir os céus para mim obrigada por ser o meu Pai por ser o meu irmão o meu amigo obrigada por me preencher obrigada Senhor muito obrigada porque o Senhor tem nos dado tranquilidade o Senhor tem nos dado paz o Senhor tem nos dado esperança mesmo em meio as dificuldades Deus o Senhor tem nos dado essa convicção que o Senhor está no controle de tudo muito obrigada por essa manhã obrigada pelos teus filhos que estão assistindo não importa a hora eu sei que tem pessoas que assistem só à noite mas não importa o momento que estejam assistindo que seja abençoado e abençoador que eles possam sentir a tua presença sentir Senhor o teu agir o teu mover a tua graça em nome de Jesus Pai é o que eu te peço e te engrandeço amém graças a Deus graças a Deus Deus te abençoe e até amanhã se o Senhor nos permitir